Fala galera do canal do Beto Brasil, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e olha a cara de felicidade do rapaz, olha a cara de alegria do Beto Brasil olha pra cá, que tá a câmera aqui, beleza, tamo aqui ó, acessório, tá lá ó, acessório barra limpa aqui em Campinas, essa rodovia que tá passando aqui é a rodovia Dom Pedro, né, sentido Fernão Dias lá Campinas tá bem aqui, e aqui é Campinas na verdade, na margem da rodovia Dom Pedro, acessórios, barra limpa e nós estamos aqui ó, a galera já tá toda pronta aqui já ó, ajeitando ali, tirando a caixa de ferramenta é a caixa de ferramenta que vem ali ó, e vamos colocar a caixa nova, a caixa que a Maxima mandou pra mim tá bom, e daqui a pouco instalar lá em cima o nosso Maxclima, né, o nosso, aqui ó, igual esse aqui ó Maxclima, o climatizador que vai ser instalado lá em cima, e a bonitona aqui ó, a daqui ó, essa aqui que a minha ó essa aqui que a minha, a gente vai tá instalando lá daqui a pouquinho, olha aí ó, tem a travinha aqui, e é cheio do negócio ó, depois eu vou abrir ela, vou mostrar ela só por fora agora, tá bom, e aqui ó, acessório, olha ele acessório da galera aqui ó, olha lá ó, tudo que você precisa aí do seu caminhão, você vai encontrar aqui com certeza né galera, tem um grande coisa dessa aqui, é brincadeira não ver, ó, esse liquidificadorzinho aqui que legal ó, o liquidificador é uma nivelinha ó, não precisa de eletricidade, não precisa de carga de bateria, não precisa de nada galera, é só rodar ali e preparar aí a sua vitamina, show de bola ó, o negocinho do rodoar colorido lá, show de bola, bacana hein, ó, aí ó, aqui ó, aqui ó, o patrão, é isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí, ó, o deiga né, aqui ó, aqui do acessório, positivo, tá bom, estiver passando aqui por Campinas, na rodovia Dom Pedro aqui ó, em costas, pegou o pontilhão ali né, pontilhão ali da Vila da Anguera, em cima do Dom Pedro, sentido, sentido, acessório barra limpo, aí ó, lá ó, atendimento de primeira, ó, atendimento de primeira, hein pessoal, não é brincadeira não hein, ó lá ó, ó, falou galera, daqui a pouco nós voltamos ali com a montagem da caixa ali, falou? E aqui tá galera, ó, o matizador aqui ó, Max Clima galera, começou a instalação ali, galera tá ali ó, Ah, é de cá ó, aqui ó, ó lá ó, Max Clima, Fusion ó, ó os botãozinho de comando ó, tá vendo? Show de bola, tem LED, tem tudo aí ó, tem elas, ó, tem elas disso aqui, às vezes você não quer, é, cromadinha, tem ela toda preta, esse aqui é o Fusion, esse aqui é o climaçador Fusion, aquele lá que eu mostrei, não dá pra mostrar aqui agora, tá bom, vem com o carotezinho, tudinho ó, esse é top de linha, cê não tá entendendo não, e é Max Clima né galera, tô de bola aí ó, completinho, tá bom? E só não vem a escadinha, mas a escadinha é baratinha, a escadinha é acessório, ela vem, é opção né, tá aí ó, ó o Paulo, Parabéns, não, mas aí, é o original aí ó, é o original da Max Clima, pois é, é o original da Max Clima aí, aí tá aí ó, tem, fala aí um pouco do do Climatizador aí Paulo, vem, bora vender o peixe, é o que é o Max Clima? Não, aqui é, aqui é parceria, aqui ó, é, Ô Pedro, depois você corta um monte de coisa, eu não sei falar não. Ah, rapaz. O diferencial do Maxi Clima. Aí, ó. Essas quatro bocas aqui, ó, saindo em linha aqui, ó. Pode reparar que as quatro bocas ventam igual. Aham. Diferente de outras marcas que geralmente é quatro bocas. Duas em cima, duas embaixo. E uma, duas vai ventar um pouquinho mais e outra duas um pouquinho menos. Esse é já um diferencial bacana do produto. É, né. E ele vem, ele vem os acessórios incompletos, né. Vem o tarotizinho. Você falou da cor da tampa, tem ele. Esse aqui é a tampa branca, né. É. Esse aqui é a tampa branca. Aí, ó. Tem a tampa fusa. Tem a tampa fusa. Tá entendendo não, galera. Aí, ó. Olha, o poderinho fusa, tampa branca. E tem o Essence e tem a tampa preta. Ah, o Essence é o lançamento, né. É, tampa preta. É, tampa preta, o Essence. É, às vezes tem um aparelho batinho, não é do aparelho alto. É, mano. Esse aqui é o, é, tipo o Slim. Tipo o Slim. Tipo o Slim. Ah, isso. Tô de bola, ó. Aí, ó. Reservatório. Reservatório universal. Pode ser instalado em duas formas. Tanto na escada, quanto direto atrás da gabina. Direto na gabina, né. Sim. Tô de bola, cara. Tá aí, ó. Isso vai ali em cima, galera. Não tá entendendo, não. Aqui é... Aqui é qualidade. É Max Clean, né, Paulo? Isso mesmo. Max Verde aí também, ó. Qualidade ali, ó. Ó, acessório Barra Limpa. É Barra Limpa mesmo, né. Temos duas lojas. Temos uma cidade de Matão também, na rodovia Lócio Feliz. Ah. Cilômetro 295. No posto Barra Limpa. Posto Barra Limpa. Ah, tá bonito. Matão, ali no posto Mararaquara. Ah, legal. Legal. Por isso o nome ali, ó. Show de bola. É isso aí. E esse aqui fica na rodovia Dom Pedro, né. E esse aqui é na rodovia Dom Pedro, a gente faz isso. Campina. Show de bola. Aí, ó. Vamos que vamos aqui, dando sequência na instalação do... Do produto aí, ó. Show de bola. A galera com a mão na massa aí. Deu um barulhozinho da lixadeira ali. Que os meninos estão mexendo lá na caixa lá. Mas eu espero que vocês tenham entendido a explicação, né. Do produto. Tem ele da tampa branca e tem ele da tampa preta, né. Da tampa preta é outro modelo. Mas também Max Clima, né. Então tá aí. E agora é ela, né, galera. Preciosinha aí, ó. Galera aí no esquema aí, ó. Fazendo os cálculos aí. Aí eu ranquei. Apareceu nos vídeos aí, né. Eu pedi pra arrancar aquela caixa que tava aí. Que eu vou usá-la de caixa de ferramenta agora. Botar ela no lugar dela, né. Botar ela do lado de lá. E aqui vai entrar a preciosa aí, ó. Caixa cozinha da hora. É só apertar. Olha, já tô até ensinando aqui como é que funciona o bagulho aqui, ó. Aí, ó. É, aí, ó. Rapaz. Show de bola aí, ó. Muito doido, muito doido mesmo aqui, ó. Cavetinho aqui, ó. Puxou, abriu. Ela tem essa travinha aqui que é pra poder não ficar abrindo aí à toa, né. Tá aí, ó. Show de bola. A galera vai começar agora aí o parangolé aí da instalação. Olha aí, ó. Tá aí, ó. Ó, o ponto do... O ponto de parada aí da galera dos caminhoneiros aí, ó. Acessórios barra limpa, galera. Aqui em Campinas, aqui, ó. Bem na ponta da... Da... Da Dom Pedro, ó. Entendeu? Se tiver aqui... Tanto faz. Se você estiver descendo pra São Paulo pela Bandeirante, pela Anhanguera. Tudo dá certo pra você. Por quê? Porque fica bem na ponta da Dom Pedro. Você vai entrar ali, tem... Bem... Aqui, ó. Pertinho. Quem conhece já sabe. Tá vendo? Você vai entrar na Dom Pedro. Fez o balão lá. Fez o pontilhão lá. Entrou na Dom Pedro. Já chega aqui no posto. Entendeu? Chegou no posto. Acessórios barra limpa, galera. Fez o serviçinho rapidinho. Com o atendimento aqui é 10. A galera terminou o serviço. Saiu aqui, ó. Onde essa carreta tá saindo. Pegou a Dom Pedro de novo. Logo ali na frente já tem um retorno. Fez o retorno. Aí você pode... Ou você segue reto pra Fernão Dias. Né? Que sai lá em Mogi. Lá em Atibaia. Ou você faz o retorninho ali perto. E já volta. Pega a Anhanguera. A Bandeirante. E vai pra onde você quiser. É desenrolado aqui o negócio, galera. Beleza? Então tamo aí, ó. Vamos acompanhar a montagem aí. Tá bom? A galera vai montar aí. Daqui a pouquinho nós mostra mais aí, ó. E o talento continua aí, galera. Ó. Já fizeram ali a perfuração ali. Viveram os furos lá atrás. A caixa aqui. Até pra instalar. A bicha é tranquila lá, ó. Tá vendo, ó. A instalação dela também é prática. Bem rápida. Só deu trabalho aqui. Deu trabalho mesmo porque tive que tirar, né. A outra que tava ali. E aí deu trabalho que tava soldada na chapa. E aí teve que cortar a solda. Mas, assim, se for só pegar a caixa e montar, é facinho, né, cara. Não dá trabalho não pra montar a caixa. Ó, manda um salve aí, ó. Aí, ó. Ó o Boliviano. Só a caixa de barra limpa. Barra limpa aí. A galera do acessório barra limpa aí, ó. Galera toda animada. Já. Já. Agora, ó. Oito horas da noite. Oito horas da noite. Vai rolar a cerveja, hein. Olha aí, ó. O motorista vai rolar a cerveja. Ah, rapaz. Ô, rapaz. Tô tomendo uma Coca-Cola. O cara tá construindo. O cara tá construindo lá atrás, lá, ó. Tá construindo alguma coisa ali atrás. Olha aí, ó, galera. Falando também, ó, faixa refletiva. O pessoal fica falando que não tem faixa refletiva. Tá veinha. Mas, ó, lá, ó. Reflete, tá vendo? E eu já tô com, ó, ó. Tô com umas 40 faixas refletivas ali dentro já pra instalar também. Olha, ó. Esse aí que tava construindo alguma coisa ali atrás, tá? Falou, galera. Abração aí, ó. Turma aí. Mandando abraço aí pra... Aí quando for amanhã... Hoje não vai dar pra filmar ela toda, mas esperar amanhecer o dia, né? Pra mim vai ser amanhã. Pra vocês vai ser agora, na sequência aí. Beleza? Filmar ela já montadinha. Já, de repente, até fazendo um miojizinho nela aí já. Beleza? Aí vocês... Na sequência aí vocês já vão ver a caixa montada já. Pra mim vai ser só amanhã. Mas é o que liga, ó. Acessórios Barra Limpa e a equipe todinha já, ó. Até de bar de chuva tamo instalando aí. De bar de chuva, tá aí, ó. O chofer... Esse aí é o presidente da turma aí, ó. Turma aí. Olha o presidente aqui, ó. O bolichano. É, tem aqui... Só dá uma reforçada aí. Acessório Barra Limpa lá no posto Barra Limpa, lá... Isso, lá em Matão. Lá em Matão. A Rodovia Washington Luiz. Aí, ó. Lá também ele atende lá. Loja lá é show, viu? Já vi as fotos ali. Show de bola as fotos. A empresa lá. Aê, galera. Antes de virar o vídeo aí pra mostrar a caixa durante o dia aí, ó. Ó aqui, ó. Esquema de como é que tá, ó. Rapaz, eu tô falando pra vocês, ó. Acessório Barra Limpa, ó. Aqui, ó. Patrão. Vai chegando aqui pra mim. Encosta aí. Encosta aí. Vem pra cá que tem, ó. Tá que tem. Ah. Ó. Beleza? Agora é a caixa. Ó. Boliviano. O pessoal lá. Aqui, ó. E aí, é boliviano. É boliviano. Não, tá lá. Ele lá boliviano. 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 Ó a equipe todinha, ó. Todinha. Que horas é? Que horas agora? Ó. Oito e meia. Oito e meia. A galera no gás aqui, ó. Vamos aí, tamo na luta. Aí sim. Aqui não deixa na mão. Tem negócio de dormir do dia por dia não, né? Pegou. Começou, tem que acabar. Aí, ó. É, tem um lugar aí que manda logo encostar logo no estacionamento, só amanhã. Aqui não. Aqui o negócio é até o fim, ó. Aí se você acrescentar mais uns... Se você acrescentar mais uns trocadinhos, eu tô com um pizza ainda, ó. Um pizza. Sem problema. Valeu, galera. Agora é a caixa aí, ó. A caixa cozinha pra vocês agora. Então, galera. Bom dia, bom dia. Abraço. Aí amanheceu o dia, né? Pra mim. Amanheceu o dia pra vocês. Só deu a sequência aí, né? Do vídeo. E estamos aqui, ó. Com a cozinha montada agora, ó. Cozinha montada. Só o filé, ó. Só o ouro, hein, galera? Até colou o adesivinho aqui já lá do acessório. Tá aí, ó. O adesivinho. Galera, ficou chique e bacana, galera. O pessoal lá trabalhou até tarde lá. Eu fui sair de lá ontem. Era umas... Hora que eles terminou. Porque começou a chover. A gente teve que dar uma parada lá. Né? Esperar a chuva estiar. Porque tava mexendo com a fiação lá da furadeira, da lixadeira e tal. Da máquina de solda. Então teve que dar uma parada. Esperou. Nós saímos de lá. Era umas nove horas da noite, mais ou menos. Eu fui sair de lá. Era mais de dez horas, né? Porque teve que finalizar tudo. E fazer os detalhezinhos e tal. Acabou que a gente saiu de lá umas dez horas. Mas o menino terminou de montar por causa da chuva. Umas nove horas mais ou menos eu estava terminando de montar. Porque é por causa da chuva. Mas ficou chique, ó. Show de bola. Chavinha. Esse sistema de trava aqui é muito bacana, galera. É muito show, ó. Você roda a chave. Você roda a chave aqui, ó. E aí ela vai de estrava aqui, ó. Estravou aqui. Você vem aqui, ó. E puxa a tampa. Ó. Aqui é porque eu estou com uma mão só. E olha só que belezura, galera. Agora sim, hein. Ó. Show de bola. Max Clima, galera. Aí, ó. Agora só o ouro, ó. Acabou o sofrimento lá, ó. Ó a caixinha. Ó. Ó lá a gavetinha. Só o filé, ó. É, agora sim. Acabou. Acabou aquela balança de comida misturada com... Comida misturada com óleo. Óleo de motor. Óleo de... Misturada com chave de roda. Com macaco. Acabou agora, ó. Só o filé, ó. O compartimentozinho aqui. Esse aqui eu vou deixar pra mulher. Acho que aqui eu vou botar o fogãozinho. Vamos ver se eu compro um fogãozinho novo também. Vou comprar, ó. Sabe onde que eu vou comprar? É, galera. Onde é que eu vou comprar, ó. Acessórios, ó. É... Barra limpa. Acessório de barra limpa. Vou comprar lá um fogãozinho. Vou comprar um negocinho lá. Viu? Meu caminhão vou equipar lá no acessório de barra limpa, galera. Porque lá é show de bola o atendimento. Tá? Show de bola mesmo. Gostei demais do atendimento lá, viu, galera. Muito bom mesmo. Então é uma parceria boa aí da Max Clima com acessórios de barra limpa lá em Campinas. E aqui também, ó. Na Washington Luiz, na entrada da... Aqui eu tô no posto JF, na... Deputado Cunha Bueno. Eu vou pegar a Brigadeiro Faria Lima. Você descendo a Brigadeiro Faria Lima, sentido Matão. Na hora que você passa Matão, que entra na Washington Luiz, tá lá, ó. Também acessórios barra limpa lá no posto barra limpa lá na Washington Luiz, viu, galera. Show de bola. Show de bola. Você quer as travinhas dela, ó. A trava da porta aqui, ó. Da tampa. Olha só que legal, galera. Ficou muito, muito top mesmo aí, ó. Trabalho deles, ó. Olha lá o suporte, ó. O suporte aqui, ó. Nada de solda. Tudo parafudadinho, tá vendo? Ó, isso aqui, ó. Encaixa o suporte aqui, ó. Na lateral. Encaixa do outro lado lá. Suportezinho parafusado. Tá bom? Olha lá, ó. Do mesmo jeito do outro lado, tá vendo? Top demais a montagem, viu, galera. Só demorou. A montagem dessa caixa é muito rápida, galera. Muito rápida mesmo a montagem dessa caixa, ó. A bancada dela, ó. Que show. Pedi para deixar ela baixinha, porque a Cristal estava cozinhando, fazendo a comida sentada. E aí a outra caixa lá era mais alta. Eu falei, não, deixa essa baixinha. Só para fechar aqui, ó. Que bacana, ó. Só fechar, ó. Opa, opa. Não. Espera aí. Espera aí. Porque a borracha tá nova, né, galera? A borracha tá nova, né? É. Bota um desconto aí, ó. A borracha. A borracha de vedação aqui, ó. Tá vendo, ó. A borracha de vedação aqui, ó. Eu não mostrei para vocês. Toda vedada, tá? Isso aqui tá zerada. A borracha não. Acaba tendo... Aí, ó. Pronto. Tá vendo, ó. É porque a borracha tá nova. Aí tem que ter um carinhozinho no começo aí, que é para poder amaciar na borracha. Beleza? Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Eu tirei a caixa de ferramenta dali. E passei para o outro lado. Tá bom? Passei para o outro lado aqui, ó. A caixa de ferramenta agora separada, tá? Deixei aqui, ó. Deixei aqui. A afiação dos LEDs tá aí. A afiação dos LEDs, ó. Vou ligar aqui também. Vou deixar a caixa de ferramenta com LED também. Tá? Vou deixar de jeito que tava aí os LEDs, entendeu? Olha lá, ó. Vazia, vazia. Agora eu vou botar a ferramenta agora. Agora sim ela vai ter a utilidade dela mesmo, real. Viu? Aí aqui, ó. Essa chapa. Por que que demorou lá, ó? Eles tiveram que cortar essa chapa aqui lá do outro lado. Que tava... Essa chapa aqui, ó. Tava soldada, né? Ela tava soldada na peça lá do outro lado. Igual tá soldada aqui, ó. Aqui também tá soldada. Porque é uma caixa de ferro. Então não pode ser só para a soldada. É uma soldada. Eles tiveram que cortar a solda de fora a fora lá, entendeu? Tiveram que cortar a solda de fora a fora. E aí é soldado lá de cá. Entendeu? Então é por isso que foi a demora. Por causa desse serviço, dessa troca de caixa aqui, ó. Eu aproveitei lá o serviço deles, que é um serviço excelente, tá? Falei, não. Vou trocar. Vou jogar logo a caixa de ferramenta pro outro lado. Eu já uso ela como caixa de ferramenta mesmo. Que é a função dela, né, galera? Então eu já pedi, já aproveitei o serviço. Então é só a demorinha lá. Porque eles fizeram que fazer toda uma adaptação lá na caixa de ferramenta. Aqui, né? Pra instalar essa caixa de cá. Então tem uma demoradinha. Mas é ficou show de bola, né? Acessórios barra limpo, ó. Parabéns, parabéns. Tá bom? O Redigar, tá? O Redigar foi de bola lá. O Redigar é o proprietário. Ele tem várias lojas de acessórios. Não é só aquela lá em Campinas. Ele tem várias lojas de acessórios aí. E é... Gente, 21 anos de mercado. 21 anos de mercado tem o Redigar ali, né? Lá do acessório de barra limpa. Então, é... 21 anos de história, né, galera? Se o negócio não fosse bom, eu acho que não chegaria a tanto, né? Então, é... Pra mim, achei meu lugar, entendeu? Meu lugar é ali. É... Onde eu vou equipar meu caminhão. Esse da empresa, se eu tiver oportunidade, tá bom? Eu vou estar equipando lá. Meu caminhão, se eu chegar um dia a possuir um caminhão, com certeza eu vou continuar equipando com ele. Então, é assim. Acessórios de barra limpa. Pode confiar, galera. De coração mesmo. Tô falando ali. O pessoal super gente boa. Viu? Quem me acompanha no Instagram lá. Ou no Facebook. Postei umas fotos lá. Depois a gente pedir uma pizza lá. A gente comeu uma pizza. Conversa. Ó, sabe? Aquele negócio acolhedor mesmo. Coisa de amigo mesmo, viu? Coisa de amigo mesmo, né? Coisa de... Não é só cliente, não. Ali é... Comprou ali dentro e virou amigo, hein? E... Também agradecer a Max Prima, né, galera? Agradecer a Max Prima aí. Fique, né? Com... Essa caixa aqui. E com o climatizador, galera. Ficou show de bola também o climatizador, tá? O climatizador vai ficar meio escondido, né? Não vai dar pra... É... Tô sem escada. Não tem como subir. Mas a hora que eu conseguir ali alguma coisa pra eu subir lá em cima, eu vou filmar pra vocês. Mas o climatizador... É... Eu postei a foto lá no Instagram. Postei a foto no Facebook. Dá uma olhada lá, ó. Instagram é canal do Beto Brasil, tá? Canal do Beto Brasil, tudo junto, em letra minúscula, tá? Facebook... Beto Salazar. Vai lá e solicita lá a amizade que a gente tá aceitando lá, beleza? Pra gente trocar papo lá, bater uns papos lá. E pra vocês poderem acompanhar aí... A... O dia a dia do Beto Brasil também em tempo real lá. Beleza, galera? Tá, é isso aí. É... Muito obrigado ao pessoal da Max Clima que me atendeu super bem também. Tá bom? Uma excelente escolha que eu fiz, galera. Uma excelente escolha mesmo. Max Clima de parabéns. Show de bola. Max Clima não tem, assim... Sabe, galera? Assim... Não tem nem o que comparar com a Max Clima. É show de bola, cara. Show de bola mesmo, tá? É... É... Os equipamentos pra... Acessório pra caminhão, tá? Tudo o Max Clima tem de qualidade, né, galera? Marca boa mesmo aí. E recomendo pra vocês o Max Clima, tá? É... Sem palavras. Max Clima, muito obrigado. Muito obrigado mesmo do coração. Tá bom? Ó... Ó o 23 aí, ó. Passando aí. Qualidade. Paulzeiro aí, ó. Entendeu? Max Clima, muito obrigado mesmo do coração. Que Deus abençoe vocês. Que vocês possam prosperar cada vez mais. Que talento e qualidade vocês já têm, né? Só Deus abençoar aí pra vocês... É... Cada dia prosperar mais aí, tá, galera? E pode contar comigo, hein? Max Clima tá no coração. Max Clima é parceiro aqui, ó. Do perto do Brasil. E recomendo, galera. Vai lá na parte da Max Clima. Da Max Clima. Curte lá todas as postagens. Passa a conhecer lá o material, os equipamentos que eles têm. E vocês vão gostar. Com certeza. Se vocês adquirirem, vocês vão... É... Tá adquirindo qualidade. E... Gente... Show de bola. Max Clima, parabéns. Muito obrigado mesmo aí, tá? Obrigado a todo mundo que foi lá. Deu força. Que vocês curtiram lá na página da Max Clima, tá? Quem curtiu. Quem contribuiu pra que eu pudesse instalar essa caixa aqui, ó. Tá bom? Vocês que contribuíram pra que eu pudesse instalar essa caixa. Que foram lá na página da Max Clima. Curtiram. Tá bom? Muito obrigado mesmo. De coração. Cada um de vocês, tá? Muito obrigado mesmo. Aqui, ó. Isso aqui é sucesso nosso. Isso aqui não é sucesso meu, não. Isso aqui é sucesso nosso. É meu. É você que está aí assistindo. Você que foi lá e curtiu. Isso aqui é sucesso nosso. Beleza, galera? Muito obrigado mesmo de coração, tá? Nunca vou esquecer isso aí. Nunca vou esquecer esse gesto aí de carinho, de amizade que vocês tiveram por mim, tá galera? Aqui, ó. Isso aqui e o climatizador que está lá em cima. Isso foi vocês que me deram, tá? Foi vocês que me deram. Beleza? Então, muito obrigado mesmo de coração. Que Deus abençoe cada um de vocês ricamente, ricamente mesmo aí, tá? É isso aí, galera. Recadinho aí, ó. Dado aqui do Beto Brasil, tá bom? E sempre pedindo aí pra vocês fortalecer as parcerias do Beto Brasil, tá? Acessórios Barra Limpa. Max Lima. Nunca se esqueça desse nome, galera. Nunca se esqueça desse nome, beleza? Beto Brasil aqui no posto JF. Na rodovia Deputado Cunha Bueno. Agora eu ia pegar ali a Brigadeiro Faria Lima. Passar no Barretão. Bebedouro. E o 5-3 é o que liga. E é rumo de casa, galera. Só o ouro, beleza? Ó a cara do Beto Brasil. Só alegria. Só alegria. Beleza, galera? Um abração. Fico com Deus. Até o próximo vídeo. E aqui, ó. Vou ficar agora. Fazer um cafézinho aí. Né? Não vai dar tempo de eu fazer muita coisa. Porque tá corrido o tempo. Tá corrido. Ontem eu passei a tarde. Cozinha lá. Então tá corrido. Faz lá que capa pronto. Eu vou filmar sim. Eu fazendo comida. Agora nós vamos ter vídeo aí de cozinha. Muitos e muitos vídeos aí de cozinha. Beleza? Fazer um cafézinho aqui. Rapidinho. Instalar ali o fogão. Instalar o treininho de fazer. Só pra fazer um cafézinho ali. E nós vamos acelerar. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Você que assistiu esse vídeo. Até o final. Tá bom? E se você curtiu pra caramba aí. A montagem da caixa do climatizador. Tá bom? Não deu pra me filmar a montagem do climatizador lá. Porque ele começou a montar já. Meio de tarde. E escureceu. Não deu pra finalizar o vídeo. O climatizador. Beleza? Mas muito obrigado. Tá bom? Se você curtiu pra caramba. Deixa o seu joinha. Porque o joinha vai fortalecer o canal. E vai indicar que você tá gostando do canal. E o YouTube vai entender. E você curtiu o canal. E vai te notificar toda vez que eu postar vídeo novo. Tá bom? Isso é a importância do like. Deixa aí pra gente aí. E você que não é inscrito. Se inscreve no nosso canal. E seja bem-vindo ao canal do Beto Brasil aqui. Falou, galera? Abração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Fui!